São 11 horas e 59 minutos e você que está do outro lado fica ligado com a gente, participa conosco pelos nossos telefones e o nosso WhatsApp também. Vamos fazer uma pergunta, você usa óculos escuros? Pois é, eles são essenciais para a proteção dos olhos em dias de sol e em dias de nublado também, porque tem raio ultravioleta passando pelas nuvens. Mas é preciso cuidado, o acessório pode causar danos graves à visão se ele for comprado sem receita médica, acreditem, ou se pior, for comprado em um local sem autorização. Os nossos repórteres foram às ruas e mostram o perigo por trás das lentes. Seu Nildo usa óculos há 25 anos, hoje ele veio trocar as lentes, passou pelo oftalmologista e escolheu uma ótica de confiança da família. Para quem for comprar óculos escuros, os cuidados são os mesmos. A dica são as lentes polarizadas, as chamadas antirreflexo. Então aqui na nossa região, por exemplo, as pessoas gostam no final de semana andar de lancha, ir para a praia, então uma lente polarizada é mais indicada. Não há como negar que os óculos escuros ajudam a compor o visual, mas o principal objetivo é proteger a vista dos raios solares. Mas alguns especialistas alertam que alguns produtos podem acabar prejudicando a visão. A prescrição de óculos é um ato médico e somente o oftalmologista pode fazer isso. Nas ruas de Manaus, é comum a venda do acessório nas esquinas. Alguns óculos escuros podem conter grau, para longe, por exemplo. Eu e o cinegrafista Daniel Barbosa fizemos testes clínicos. Daniel pode usar óculos escuros sem problemas. No meu caso, o médico Tufi Salim detectou um leve astigmatismo. Neste caso, o óculos de sol pode conter grau, o que acaba gerando um certo conforto ao usuário. Sem esse procedimento simples, mais importante, o uso de óculos de forma errada é um caminho para a cegueira. Você vai permitir que os raios infravermelho e ultravioleta no som sol, os raios solares, vão entrar em maior quantidade, em intensidade. E, estando mais aberto à pupila, vão entrar mais raios nocivos à retina e ao olho. Consequentemente, provocando no futuro a incidência maior de catarata e de outras doenças. E o Juliano Couto não disse, mas ele também tem fotossensibilidade, que é aquela sensibilidade extrema durante, quando você está em ambiente externo, por causa do sol, a claridade, né? A gente sabe porque o Juliano faz passagem, às vezes, aqui fora, e quando ele está de cara para o sol, chega o olho dele e fica vermelho. Então, é imprescindível ter esse cuidado na hora de escolher os óculos e o local onde você vai comprar seus óculos. Doze horas e dois minutos, ainda falando de saúde, olha só que notícia boa! Manaus está há 30 dias, sem nenhum registro de caso de sarampo. Mesmo assim, é importante manter a prevenção. A Gabriela Moreno conta como. Exatamente. Não há registros de casos de sarampo há mais de 30 dias, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo assim, a Secretaria continua realizando monitoramento com as pessoas que procuram as unidades básicas. O último caso de sarampo foi confirmado no dia 22 de novembro. A orientação é que as pessoas continuem procurando a vacina tríplice viral que combate o sarampo e que está disponível em mais de 180 salas de vacinas da capital. Gabriela Moreno para o programa agora. É a mesma recomendação no caso da poliomielite. Como nós não temos mais casos de poliomielite aqui no Brasil, a poliomielite foi erradicada do Brasil. Mas quem viaja com os filhos para outros países, que de repente não tem a mesma política pública de saúde, precisa manter a vacina em dia. Porque senão o filho pode pegar poliomielite em outro país. 12 horas e 3 minutos. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, viu que a gente realizou a palestra com o Roberto Cabrini em novembro. E a proposta era que todo mundo levasse alimentos não perecíveis e também leite moça. Porque eles misturam o leite com os remédios das crianças que têm um gosto muito ruim. E a gente acompanhou a entrega desses mantimentos lá na Casa Vida. Vamos ver? O nome da casa já diz o que é valorizado aqui. A vida. O espaço é mantido por uma organização não governamental de apoio à criança com HIV. Foi fundada em 1999 e hoje atende mais de 1.500 crianças e adolescentes da capital e do interior. Todas as crianças que são assistidas pela instituição, elas são encaminhadas pela Fundação de Medicina Tropical, como também Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude. No começo, apenas três crianças eram atendidas. Hoje, o espaço se tornou o lar de uma série de pequenos pacientes que nascem sobre o preconceito do vírus HIV. A Casa Vida também funciona como creche e conta com uma infraestrutura especial para atender a turma da primeira infância. No dia 30 de novembro, o jornalista Roberto Cabrini esteve aqui em Manaus a convite da TV em Tempo para ministrar uma palestra. A inscrição dessa palestra foi dois quilos de alimentos não perecíveis que foram doados aqui para a Casa Vida. E durante o evento, a direção da empresa também se comprometeu a doar uma lata de leite condensado para cada pessoa presente. Mas fica a pergunta, por que uma lata de leite condensado? Existe um medicamento que tem um sabor forte, ele é oleoso, com gosto ruim. E tomando leite condensado junto com o medicamento, um pouquinho desse leite condensado ajuda a administração desse medicamento. Todo mundo está investindo nessa causa. E a TV em Tempo está em feito cada vez mais esses projetos com a comunidade, com a assistência social. Apesar da estrutura, a instituição ainda depende de doações para manter o projeto. E como a Priscila falou, todos podem ajudar. O telefone para contato é 3656-1250. Ou então, 991-32-3980. Você também pode fazer doações em dinheiro na conta que aparece aí na sua tela. E olha, no dia da palestra, todas as pessoas que compareceram e levaram alimentos não perecíveis, a direção da TV em Tempo se comprometeu a cada uma das pessoas que estava lá presente fazer uma referência com uma lata de leite moça. Então, se eu não me engano, foram 400, quase 500 pessoas, foram quase 500 latas de leite moça que foram entregues lá para a Casa Vida. Como é show fazer esse tipo de ação, viu? A gente adora aqui. 12 horas e 6 minutos, você que está acompanhando o programa. Que dia é hoje, hein? Quarta, né? Quinta? Ah, é quinta. O pessoal está me corrigindo aqui. É dia de baú do rock, o último do ano. E o povo já está me pressionando, meu Deus do céu. Já está me pressionando. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Hoje o Fernando trouxe o Rubens. Tudo bom, Rubens? Tudo bem. Tudo bom, Cyber? Tudo ótimo. Todo mundo de microfone, que lindo. E aí, como é que vai ser o último baú do rock do ano? A gente vai fazer uma retrospectiva de todos os especiais que tiveram em 2018, né? De janeiro até agora. Aí o Rubens vai falar um pouquinho mais sobre como vai ser esse repertório. Aquele que é o Fred Mercury da banda. Antes de tu falar, Rubens, segura a estátua. Fica paradinho. Isso, estátua. Fica paradinho. Não respira. Mentira, respira. E deixa eu falar rapidinho para o pessoal que está em casa. Nós temos cinco pares de ingressos hoje para a pista. Está de cabeça para baixo? Não, né? Então, você que quer ir hoje para o baú do rock, o último do ano, liga agora para a gente, 3307-3950, para poder participar desse sorteio. Manda foto, diretor, no WhatsApp, né? Manda foto no WhatsApp, tá? Precisa ligar, não. Se quiser ligar para falar comigo, pode ligar também. Mas manda foto para poder levar um par de pulseiras lá para o baú do rock, o último do ano. Ah, tem o VT. Calma, vai falar, Rubens. Te segura que tu vai falar. Roda para mim, o VT. Dia 27 de dezembro, tem retrospectiva dos especiais no baú do rock, no porão do alemão. A última festa do ano traz o melhor do que rolou em 2018 nos especiais do baú do rock. Tears for Fears, Ahá, Menatwork, The Cure, Erasure, Queen, Duran Duran, New Order e muito mais, com a banda Rockaholics, e mais DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Sorteio de tatuos do Tatu Clube Manaus. Voucher do Nobre Suíte Manaus. Bolsas da Faculdade La Salle e vouchers do Espaço Andréia Brandão. Retrospectiva do baú do rock. Dia 27 de dezembro, última quinta do ano, no porão do alemão. Informações, 3239-2976. Apoio, Tatu Clube Manaus, Nobre Suíte Manaus, Faculdade La Salle, Espaço Andréia Brandão e SBT em Tempo. Rubens, tu tava tocando numa formatura sábado agora? Sim, eu mesmo. Era tu mesmo, né? Sim. Ivan te viu lá. Ivan é uma pessoa com controle de qualidade altíssimo. Ele é pior do que ISO 50 mil. E nem existe ISO 50 mil ainda. Existirá um dia. É pior do que isso. Ele acabou de dizer aqui no meu ponto, ele disse assim, esse menino é bom mesmo, viu? Ele tocou na formatura da Eduarda e toca bem. Acabou de te elogiar aqui. Olha aqui pra Ivan elogiar. Ivan, ele não elogia qualquer pessoa não. Inclusive o Ivan falou pra mim agora que ele vai hoje também com você. É mentira. Ele elogia bem, mas esse papo aí você conversa. É mentira esse bilhete. Esse bilhete não é verdade. Quem vai hoje é massa. É mentira também, é mentira. Ei, me conta como é que vai ser o repertório, Rubens. Bom, como disse o Fernando, é uma retrospectiva. Então vai rolar todas aquelas bandas fantásticas dos anos 80, que foi o que a gente mais homenageou durante todo o ano, que é a cara do baú, né? Então vai rolar o melhor de The Smiths, Man At Work, Just For Fears, como já falou a vinheta, né? A Rá. Então a gente vai fazer um... Cry In The Rain. Desafi... Ah, não pode tocar Cry In The Rain, não. Troca aí Cry In The Rain, Ricardo. Depois você acerta com a RKAD. A gente vai fazer, então, um mix, né? De tudo que a gente tocou. The Police, Duran Duran, Duran Duran... Mas tu toca, tu é DJ ou tu vai cantar? Não, é a banda. Ok. O diretor está dizendo que quer um frango, é o último do ano, promete arrebentar, né? Saber Neto. A partir de 19 horas vai abrir a minha casa, até 21 horas ninguém paga a entrada, né? A partir de 21 horas em diante, está liberado para almoçar a entrada, se não é problema. E também vai ter as outras promoções, né? Que tem no baú do rock. E se você for de aplicativo, né? Aplicativo móvel... Aquela, né? Também você e seu acompanhante... Transporte por aplicativo, né? Transporte por aplicativo. Ok. Muito obrigada, meninos, por ter vindo mais uma vez. Esqueci de alguma coisa? Não, não. Convita todo mundo, Fernando. Vamos lá, então, todo mundo convidado. Hoje, a partir das 19 horas... Ali, ali. Já começa o happy hour do porão. Meu cabelo está aparecendo. E... 22 horas começa o baú do rock, lá no porão, com a retrospectiva do Melhor de 2018. Obrigada, meninos! Obrigada, Rubem! Muito obrigada por vir. A gente que agradece aqui. Está todo mundo convidado. Está ótimo. Quem foi, virou fã. Quem não foi, vale a pena conferir. Quem for fã, vai. Quem não for, vai também. Vamos lançar a campanha, hashtag Marcia no baú do rock. Vá para o baú do rock, meu Deus! Olha a Cheia Éverna veio buscar vocês. Vai lá com a Cheia Éverna. Vem buscar vocês. É, a gente vai um dia, se Deus quiser, meu Deus do céu. 2019, vou combinar com o Robinho para a gente ir. É porque eu fico igual feitiço de águila, eu viro abóbora quando eu chego em casa, meu Deus. Não é mais para nada. Ai, bicho! Doze horas e onze minutos. Pode ir com a Cheia Éverna. Olha, você que tem do outro lado acompanhando, é porque estou procurando. O que é Cheia Éverna? Onde ela vive? O que ela come? É mais ou menos por isso. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Oi! Olá, boa tarde! Boa tarde! Você quer falar de... Oi, boa tarde! Você quer se identificar? Boa tarde! Boa tarde, estou ouvindo! Oi! Oi, meu nome é Adalberto. Tudo bom, Adalberto? Oi, meu nome é Adalberto, Martinha. Ahn? Tá tudo bem, minha filha. Só que eu gostaria que você fizesse um favor para mim, fizesse um apelo aí ao vivo com os presidentes da colônia, Oliveira, mas da colônia dos pescadores, que a gente é pescador e nós estamos a ver navio. Desde o... Nós temos a entrada no seguro-defesa, desde o dia 15 de outubro, que ele prometeu que ia sair antes do Natal. E até agora, nada, minha filha. A gente está aqui, estamos endividados, temos muita coisa para pagar e esse dinheiro não sai. Você está... Eu gostaria que você fizesse esse apelo aí. Pode ter certeza. O presidente da colônia... O presidente da colônia dos pescadores. Como é o nome dele? É. É. Adalberto, né? É o que é o presidente da colônia e o Valdemir Falcão, que é o presidente da federação. Presidente da federação Valdemir Falcão. E o pagante do Natal, né? E agora? A gente vai brigar com eles aí, vai tentar falar com eles para ver se eles pagam antes do ano novo. Roberto, muito obrigada pela audiência, obrigada pela ligação. Então, fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente vai... A produção vai falar com você agora para que a gente possa manter contato e resolver isso aí, tá bom? Produção, pega a ligação do Roberto aí e vamos ver se a gente consegue resolver esse caso. Quem está comigo aqui é o Miro. Ainda estou com as pulseiras. Continue mandando a foto das pulseiras. Vamos sortear mais um Miro. Com certeza. Vamos lá, quem está na linha. Olha, liga para cá. 3307-3950, o nosso agora premiado especial de Ano Novo e inauguração das drogarias ultra popular que vai acontecer amanhã. A inauguração de uma loja e a outra loja inaugura em janeiro. Exatamente, Márcio. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Djalma Batista, em frente ao Parque dos Milhares. Venha nos prestigiar. Venha, os primeiros 300 clientes vão receber esse vale-cupom aqui de 20 reais. E hoje nós estamos sorteando aqui para nossos espectadores para que possamos também nos prestigiar amanhã. E em janeiro, quando é que inaugura e onde? Em janeiro, dia 4, a partir das 8 horas também, entre a Ap Vida e o Supermercado Vitória, na Torquato, inauguração também da maior das nossas lojas também aqui na região norte. Olha, lembrando, eu acabei de ver aqui um detalhe, esses vale-presentes aqui vão valer durante todo o dia, né? Amanhã, durante todo o dia. Exatamente, exatamente. Deixa eu olhar aqui rapidinho, Miro. Esses três aqui tem que vir buscar hoje, viu, minha gente? Vamos sortear, já sortiamos um, vamos sortear o segundo agora, tem que vir buscar hoje que tem uma validade aqui atrás. Só vale para amanhã. Ó, acabei de ver aqui. É importante eu ter visto isso porque senão a pessoa ia deixar para a inauguração de janeiro. Não. E esses dois aqui são para janeiro. Tem ligação do telespectador na linha. Pode segurar assim bonitinho, mostrando para a câmera. Não diga-lo, diga-drogarias ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Eu vou segurar para tu baixar o braço para a pessoa olhar. Atenção, a farmácia mais barata do Brasil. Não serve para medicamento, é só para perfumaria. Isso é determinação do Ministério da Saúde. Alô? Alô? Não, alô, não. Drogaria ultra popular. Eu vou te dar mais uma chance. Drogaria ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Está aqui a frase, atenção. Alô? A farmácia mais barata do Brasil. Ganhou, ganhou, dito? Ganhou, ganhou sim, ganhou sim. 12 e 15, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Onde está? Obrigado.